De Casa Interiores, atenção para tudo que você está fazendo agora, estou aqui com o Sérgio. Sérgio, sua loja é maravilhosa, tem um espaço lindo, né? Aqui você está sempre se atualizando, trazendo o que é novidade. E você diz que vai, olha lá, vai preparar para você no Natal agora, esse lindo estofado para você receber a família, os amigos, né? Fala um pouquinho dele, Sérgio. Olha, esse é um sofá retrátil reclinável, ele tem 2,90m, ele abre 1,80m, tá? Os dois assentos abrem e os dois encostos reclinam. E você ainda tem a opção de cores. Esse sofá, gente, está com preço fantástico. Ele simplesmente custava 4,068. Na promoção, ele está saindo 2,690 em 10x100 juros. É isso mesmo que você escutou, 2,690 em 10x100 juros. Um sofá de 2,90m. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje é dia do estofado para você, tá bom? Vamos para a segunda peça, maravilhosa também. Segura aí. Bom, gente, esse é o York. Você pode escolher a medida, pode escolher o tecido e a cor também, certo, Sérgio? Sim. Esse é um sofá aqui, ele está em linho, tá? É um sofá na faixa de 4.300. Ele está saindo por 10 parcelas de 240 reais. Um sofá de 2,40m em linho. Espuma da Sanco. Garantia de 1 ano, quanto a qualquer defeito de recuperação. Garantia de casa. É verdade. De casa interiores. Aqui abre domingo também. Então você vai encontrar aqui salas de jantar, estofados, poltronas, cadeiras lindas, objetos para decoração. E você está trabalhando agora também com aquela linha de aromas. Aroma. Quer aromatizar sua casa, deixar fantástico? Até perfume para tecido nós temos para te oferecer. Deixe sua casa com um aroma fantástico nesse final do ano. De casa interiores, Avenida Varei. Número 297 em Jacareí. Olha, nosso telefone é o 3351 3099, tá? Venha nos fazer uma visita que a gente tem produtos fantásticos para te oferecer e deixar sua casa nesse Natal e Ano Novo lindos. Então não perca a oportunidade que os nossos preços despencaram mesmo. De casa interiores, porque aqui você é... De casa.